Oi, gente! Acabamos de chegar aqui na casa. Vamos ver o que mudou! Olha, chegou os vasos! Os vasos que vocês me falaram que não é vaso. Vacia. Vacio sanitário. Vacio sanitário, vocês me falaram. Então, eu chamo de privada. Em cada lugar tem um nome certo pra falar. E aí foi aquela lá que eu mostrei pra vocês no vlog que chegou, ó. Aí tá aqui. O que é isso? O agamassa. Chegou também o piso que a gente escolheu pro lado de fora, ó. Pra pôr aqui na escada da cozinha. Que é essa escada aqui, ó. Quando a gente chega da garagem, a gente sobe essa escada. E também pra sacada. Eles ainda não abriram aqui porque a gente tá esperando fazer o muro lá fora. Pra não deixar tudo aberto. Opa, quase cai. Vamos ver o que mais mudou aqui. Não é que nada. Só o teto. Só o teto. Tá branquinho. Passou massa corrida. Só tem que pintar na sala toda. Vamos lá em cima ver. Já colocou as pedras, ó. Aqui. Aqui, ó. Todas as janelas já tá com a pedra. Aqui não vai ter pedra porque a gente vai usar o laminado. Então, a gente vai fazer direto aqui no quarto do Miguel. Será que é aqui que tá lixado? Eles tão com as coisas aqui. Tudo branquinho. Assim, parece que o quarto do Miguel é bem maior. E aí, aqui, eles também colocaram a pedra na janela do Miguel. Vamos ver se dá pra ver eles ali fora. Oh! Ele aprendeu a falar guel-guel agora. Então, aqui, ó. Dá pra vocês entenderem. Aqui é a porta da cozinha. Aqui vai abrir. A gente vai fazer o telhado. O telhado tá todo branco, amor. Sim. Vamos ver aqui no nosso quarto o que mudou. Ai, eles tão lixando. Acho que aqui já foi lixado. É, aqui tá mais lisinho. Aqui não colocou pedra ainda. Mas aqui na janela do closet já colocou. E o banheiro tá a mesma coisa. Acho que eles lixaram o teto. Mas aqui tá a mesma coisa, ó. E aí, depois ele vai instalar a privada. Olha como eu gosto de brincar na terra. Bibim! Tem que tirar essa formigueira, amor. É perigoso. Então, aí eu vou deixar fora que o cara vim limpar o terreno aqui. Aí ele já arranca tudo. Qual que é os passos aqui do muro, amor? Faz o buraco. Faz o buraco, o ferro. Depois faz a caixaria. O que é caixaria? Pra que esse buraco? Fazer o que eu chamo de espigão. Aí joga esse concreto lá dentro. Pro muro, pro muro não fazer isso aqui, ó. Não tombar. Faz o espigão, concreto e joga concreto aqui. Aí depois espera secar. O tijolo. Aí começa a fazer o tijolo. Quer ir lá no buraco? Não. Não? Você só tá olhando? Nossa, então vai demorar pra fazer o muro, então, né? Não, amanhã tem concreto e tudo. E depois? A moto caiu. Aí depois... Nossa, perdeu o tijolo em cima. Outro buraco. Lembra da terra que tinha aqui, ó? Eles tiraram e pôs lá na frente. Quer ver? Vou lá mostrar. No último vlog que eu mostro pra vocês aqui, a gente fica em dúvida se isso daqui é... Babosa ou se é mato. E aí vocês comentaram muito pra mim que não era babosa nem mato. Isso aqui é a espada de São Jorge. E tem gente me falando que é um pouco perigoso porque ela é tóxica. E olha como a gente não entende nada de árvore. Essa árvore aqui, ó. Que o Osmar falou que é um palmito. Isso daqui é um pé de açaí. Deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui na frente, ó. Então aqui, ó. Olha onde que veio a terra. Aqui na frente, ó. Que aqui já é a nossa sala. Então aqui é a fachada da casa. E a gente precisa cobrir esse aqui porque ele é muito alto. Olha só a diferença de altura. Então a gente precisa fazer um morrinho aqui com essa terra. Deixa eu voltar pra lá. E eu acho tão incrível essa troca de informações com vocês. Porque eu falo uma coisa, eu tenho certeza dessa coisa. Mas aí vocês vêm e falam, não, Vanessa. Não é. Então da mesma forma que eu passo experiências pra vocês, vocês também me passam experiências. Né, amor? Você tem um pé de açaí. Não é açaí. É açaí. Não, não é açaí. Ó, já tá discutindo. O pessoal tá falando, eu falei com os rapazes que trabalham aqui, eles falaram que o açaí, aquelas bolinhas são roxa. Aquele ali não é roxa. É que cor? Aquele ali é o famoso palmito pampulha, eles falam. Não é açaí aquele ali. Você falou que era palmito. Então, é palmito. E o outro você falou que era mato. O outro é mato. Não, não sei. Oi? Mostra o que você tá fazendo. Brincando de moto? A moto passa em cima da pedra? Não, não. Não. Sujou a moto. E aí vocês também me perguntam o que a gente vai fazer aqui atrás. A gente pensa em fazer um parquinho pro Miguel, com balanço, escorrega. E talvez colocar uma piscina, ainda não sabemos. E plantar grama também. Porque como a gente tem gato, é difícil deixar terra e areia. Porque eles sempre vão fazer as necessidades deles na terra ou na areia. E mesmo que eles tenham a caixinha de areia lá, é normal do gato, gente. Qualquer gato. Vê uma areinha, eles já vão lá e faz o xixizinho deles. Então a gente vai plantar grama aqui no fundo e lá na frente também. Gente, tá cheio de bicho. Ah, e eu preciso contar pra vocês uma coisa não tão boa de obra. O que aconteceu, amor, com o pintor? Ah, o pintor, ele nos deu o cano. O pintor veio, trabalhou dois dias, amor. É. Aí ele veio com a historinha que ele tava precisando de dinheiro. Que ele tava passando necessidade. Que ele tava não sei o que. Aí o bobão aqui, acreditou. Mas é que ele deu, assim, um sinal pro pintor trabalhar. É, mas normalmente ninguém dá sinal. Não depois de um tempo, assim. Só que eu acreditei na historinha dele, sabe, gente? Que ele tava passando necessidade. Aí eu vi que ele tinha filha pequena. E deu o que deu. E? O cara veio mais trabalhar. Ninguém não dê sinal, gente. Fala que depois de uns 10 dias de trabalho, você dá alguma coisa. É difícil, gente. Olha. Lidar com pessoas já é difícil. E agora, pessoas que você não conhece é mais difícil ainda. Só que aí no outro dia já apareceu um outro pintor, né, amor? É. E esse é bem sério, assim. E o pintorzinho tá rápido ali, gente. Olha. Hoje é quarta-feira? É quarta. Hoje é quarta-feira. Então eu tô mostrando pra vocês quase tudo em tempo real. E olha só. Gente, olha como essas crianças são uma esponjinha. Elas absorvem tudo. O Miguel escutou o Osmar falando algum dia, não sei, porque hoje ele não falou. E o Miguel chegou aqui perto do buraco e falou assim, papata, né, que ele tá falando. Papata. E aí o Osmar falou assim, sapata? Ele papata. Uma menina comentou, Vanessa, eu achava o meu pé tão feio. Depois que eu vi o pé do Osmar, tô achando o meu pé lindo. O que vocês têm contra o meu pé, hein? Vem mostrar seu pé, amor. Mostra seu pé. Tá bonito. Só precisa de uma depilação no velhine. É bonito, ó. Tem até a marca da Havaiana, ó. Olha os dedos que bonitos, ó. A Vanessa, quando eu estava com a namoragem, ela mandou uma carta pra mim falando que ela amava até o dedão dos meus pés. Então. Faz quantos anos isso? Não interessa. Meu dedão do pé... Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Hoje eu não sei que dia que é. Ah... Eu na obra me tomou minha cabeça, ó. Que dia que é hoje? Sete. E que que é dia sete? Oito anos de relacionamento. Você amar os dedos dos meus pés. Tô com a cabeça na obra, meu amor. Eu tô gravando tudo. Tudo que você está falando vai ser usada contra você. Mas é que... Imagina, quanta coisa eu não tenho que pensar aqui. Viu, Miguel? Sempre decore as datas. Ah, nem vem. Eu sempre lembrei. Ah, é? É, eu sempre lembrei. Nem vem. Nem vem. Não sei o que vai ser nem justo. Tudo o que você falar pode ser usado contra você. Só esse ano aqui por causa da obra. Aham. Corre, 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 corre. Pegou a moto. Corre. Olha só, eu subi aqui pra mostrar pra vocês o pé. Porque ele tá falando que é palmito. Olha só as frutinhas que tem. Vocês falaram que era de açaí. E ele tá falando que é de palmito. O que vocês acham? Tá no seu quarto? Que cor que você vai querer as paredes do seu quarto? Azul. Verde. Você vai querer azul e verde? Vamos lá ver o quarto da mamãe. Você tá brincando aí, no branco? Sentou. O Miguel sentou. Você não pode, você não sai. E agora? Não sai. Não sai da roupa? Você bate, 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 parece que espalha mais ainda. Vai mesmo se lavar? Não, não sei. Mas a mão... E tu mais que bate, parece que mais que vale.